Oi, pessoal! Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vou fazer uma questão aqui da RBO, da Banca RBO de Português, tá bom? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para estar recebendo as novidades de concurso público, tá? Então, bora começar! Essa questão aborda sobre pontuação e deseja alternativa errada quanto ao emprego da pontuação em relação à norma padrão da língua portuguesa. Então, vamos analisar cada alternativa. Bora lá! Letra A. Em fevereiro de 2020, um acordo bilateral previa que Estados Unidos e OTAN retirassem todas as suas tropas do Afeganistão em um prazo de 14 meses se o Talibã cumprisse seus compromissos. Note que em fevereiro de 2020 é um termo deslocado da oração, tá? Corresponde a uma disjunta adverbial de tempo. E por esse motivo, ele se encontra corretamente entre vírgulas, tá bom, pessoal? Então, a letra A está correta e por isso não é a nossa resposta. Letra B. O risco de contágio pelo ar varia muito, dependendo de fatores como a quantidade de pessoas, ventilação, tempo de exposição e uso de máscaras adequadas. Nesse caso, ocorre uma enumeração, ou seja, são várias situações que são mencionadas em sequência, tá? O que justifica, sim, o emprego das vírgulas, separando esses itens, tá? Então, a letra B está correta e também não é o nosso gabarito. Vamos para a letra C. Nossa galáxia, a Via Láctea, é cercada por buracos negros, mas uma descoberta recente indicou que um deles é muito mais especial que os demais. Nesse caso, pessoal, o termo Via Láctea corresponde a um aposto, tá bom? Pois ele está fornecendo maiores informações sobre quem é a nossa galáxia. E por esse motivo, a vírgula está, sim, corretamente empregada, tá? Antes de conjunções coordenativas, adversativas, que marcam essa ideia de oposição, de contraste, como é o caso do mais, o uso da vírgula é obrigatório, tá? Então, aqui as vírgulas também estão corretamente empregadas, o que também faz a nossa alternativa C não ser a nossa resposta, tá bom? Bom, só resta a letra D para ser o nosso gabarito, então vamos analisá-la. É importante lembrar que, em outras situações, as comorbidades são muito mais importantes do que o tipo sanguíneo. Gente, ó, nunca, nunca se separa sujeito do predicado através de vírgulas, tá bom? Nesse caso, a gente tem, como sendo sujeito da oração, comorbidades, tá? As comorbidades. E ela não deve, não deve existir vírgula separando o verbo são, tá? Do sujeito, que no caso são as comorbidades, tá bom? Por isso, a alternativa D está errada e é o nosso gabarito. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês, tá bom? Se vocês gostaram, não deixem de colocar o like de vocês e de me dar um feedback também, tá bom? Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!